E com a chegada dos atacantes, eu acho que são competições difíceis, muitos jogos, então não tenha dúvida que tem que ter bastante jogadores mesmo e atacantes, eu acho que sempre é bem-vindo e é importante que chegaram jogadores de qualidade, espero que eles possam fazer o seu melhor, se adaptar bem, porque vai encontrar um grupo maravilhoso e que todos possam ser vitoriosos. Obrigado.